Ainda em novidades, agora para duas rodas, chegou a Honda CBR 1000RR Fireblade. É, nome meio complicado, mas a moto é muito bonita. Olha como ficou, é a novidade do verão 2018. A Honda lança no Brasil a versão 2018 da nova CBR 1000RR Fireblade, que recebeu atualizações de grafismo nas carenagens para reforçar a esportividade do modelo. Apresentado ao público durante o Salão Duas Rodas do ano passado, em uma edição comemorativa aos 25 anos de produção mundial, e com uma produção limitada de 25 unidades, esta nova geração está mais leve, uma redução de 15 kg e 11 cv mais potente, o que assegurou uma relação peso-potência recorde de 14% a mais que o modelo anterior. A Fireblade traz um projeto onde 90% dos seus componentes são totalmente novos em relação à geração anterior, com destaque para um visual mais ousado e jovial, além de novos conjuntos ciclísticos e mecânicos derivados da RC213VS, versão de rua do modelo RC213, utilizado na categoria MotoGP. Uma das novidades desta geração é o pacote eletrônico composto por soluções que representam a última palavra em tecnologia. Uma unidade de medição de inércia, novo módulo de controle de tração regulável e sistema de seleção do modo de condução da motocicleta, são algumas das inovações responsáveis por agregar maior desempenho e segurança ao modelo. A CBR 1000RR Fireblade traz um projeto totalmente novo ao Brasil e marcará um capítulo exclusivo na história da Honda, no que se refere à esportividade em duas rodas. Sua concepção seguiu o conceito onde a pilotagem deve aliar segurança, prazer e total domínio do piloto sob a máquina. Com isso, a marca procurou não criar apenas um conjunto mais moderno e potente, mas também muito mais seguro e fácil de pilotar, que busca satisfazer motociclistas com diferentes níveis de experiências. As duas versões comercializadas no mercado brasileiro, a CBR 1000RR Fireblade e a CBR 1000RR Fireblade SP, são diferenciadas por uma série de componentes em sua estrutura ciclística e mecânica. A CBR 1000R Fireblade SP,